Olá, bem-vindo! Ampliando a percepção para comer com atenção plena. Esse é um exercício do aplicativo Headspace que nós do eNutrir queremos dividir com você. O objetivo da nossa atividade é fazer com que você comece a mudar sua relação com a comida. Porque, se não tivermos consciência dos pensamentos que impulsionam nossos hábitos, o nosso comportamento e a forma como comemos, não existe uma possibilidade real de mudança. Não existe nem sequer a chance de mudarmos a maneira como sempre nos relacionamos com a comida. A ideia é que você amplie sua consciência sobre a comida. Vamos usar uma técnica chamada percepção. Ela ajuda a perceber quando você é levado por um fluxo de pensamentos. A ideia é perceber, deixar o pensamento de lado e voltar para o que você estava fazendo. Isso é muito útil porque nos ajuda a ter mais foco. Então, agora, sente-se em uma posição confortável e em um lugar tranquilo. E quando estiver pronto, respire bem fundo. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Com a próxima respiração, vá fechando os olhos lentamente. Deixando a respiração voltar ao seu ritmo natural. Sentindo o peso do corpo contra a cadeira ou contra o chão. Aprecie essa sensação de ter tirado um tempo para você mesmo. E comece a se familiarizar com o espaço e os sonhos ao seu redor. Vá trazendo a atenção de volta ao corpo. Comece a perceber como o corpo se sente. Se existe uma sensação de inquietude e tranquilidade. E vá percorrendo o corpo, da cabeça aos pés, sem tentar mudar nada. Apenas percebendo como ele se sente. Apenas percebendo como ele se sente. E até a próxima. Apenas percebendo como ele se sente. Continue descendo em direção aos pés, tomando mais consciência das sensações físicas e começando a perceber o movimento da respiração, sem tentar respirar de nenhum jeito em particular, apenas reparando nessa sensação de subida e descida. Algumas pessoas sentem isso no peito, outras no diafragma, no estômago. Se não conseguir sentir nada, coloque a mão delicadamente na barriga. Continue acompanhando esse movimento, colocando um pouco mais de atenção em cada inspiração e cada expiração, percebendo quando as respirações são longas e curtas, quando são superficiais e profundas. E continue assim. Agora, com um foco leve nesse movimento de subida e descida, pode começar a contar as respirações. Se quiser, conte um com a sensação de subida, dois com a de descida e assim por diante, até chegar a dez. Então, pare e recomece do um. O nosso foco principal é perceber quando a mente se dispersar. Assim que você perceber que a mente se dispersou, repare nisso, identificando. É, é um pensamento. Deixe ele de lado e volte para a respiração. Então, agora, tente fazer isso por sua conta por alguns instantes. Deixe ele de lado e volte para a respiração. Continue acompanhando o ritmo natural da respiração. Quando perceber que a mente se dispersou, que você se distraiu, repare nisso. Identifique a distração como um pensamento e volte lentamente para a respiração. Então, vamos! Agora, esqueça o foco na respiração ou em qualquer outra coisa. E por alguns segundos, deixe a mente fazer o que ela quiser. Se ela quiser pensar, deixe ela pensar. E vá trazendo a atenção de volta para o corpo. De volta para a sensação de contato, de peso, percebendo o espaço ao seu redor, os sonhos, as sensações. E no seu tempo, quando estiver pronto, abra os olhos devagar. Tome alguns instantes para perceber como você se sente. A ideia não é ceder aos pensamentos ou à comida, mas também não é resistir a eles. É ter atenção plena, ter consciência, perceber esses pensamentos e ir treinando a mente para criar uma oportunidade de mudança. Isso não significa que seu comportamento irá mudar radicalmente de uma hora para a outra.